Os telespectadores acompanharam em tempo real os resultados das eleições de 2024 na TV Tribuna, filha da Banda em Pernambuco. A emissora garantiu a vice-liderança isolada em audiência entre as 17h e as 20h45 à hora de Brasília. Ao todo foram mais de 328 mil pessoas alcançadas durante a transmissão, com pico de 6,8 pontos, segundo os dados do Cantebop Mídia. A Programação Especial da Apuração das Eleições de 2024 foi dividida entre blocos nacionais e locais, oferecendo uma cobertura completa. A cobertura local iniciou às 17h20 à hora de Brasília, totalizando duas horas de programação ao vivo, intercalados com uma hora e 25 minutos de conteúdo nacional. Em Pernambuco, o programa foi dividido em três blocos, das 17h20 às 18h, das 18h20 às 19h e das 19h20 às 20h. Apresentado por Fernando Rigo Barros e Helene Nóbrega, o especial contou com cada bloco, com análise de cientistas políticos e reportagens ao vivo de diferentes locais. No Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o Abel Augusto trouxe atualizações e o balanço oficial sobre o domingo das eleições no Estado. Além do programa especial, TV Tribuna exibiu durante todo o domingo boletins com informações atualizadas. Ao mesmo tempo, os usuários do Porta Tribuna Online puderam ler as matérias especiais ao longo do dia com destaque para a apuração dos votos, o que permitiu ao público acompanhar os dados em tempo real. As redes sociais da emissora também postaram conteúdo exclusivo sobre as eleições para os seus seguidores. Então tá aí. Parabéns aí à TV Tribuna. Acho que é a primeira vez na história que a TV Tribuna faz uma grande cobertura como essa. Porque antes era só boletim e tal, tudinho. Nunca teve uma grande cobertura assim, estúdio ao vivo, repórter e tal. Moab lá no TSE, no Tribunal Regional Eleitoral, analista político e tal. Então parabéns para todos os organizadores dessa grande transmissão. Parte da equipe tá aí na imagem. Parabéns a toda a equipe aí que tava na cobertura das eleições em Pernambuco na TV Tribuna. As informações são da própria TV Tribuna. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Escrever também, arroba Fala Mais Online.